Os moradores daqui do bairro Beira Rio, mais especificamente na Avenida Maringá, estão sofrendo desde a tarde do último domingo de falta de fornecimento de eletricidade. Os moradores já acionaram a Energiza, no entanto, até agora não receberam resposta da concessionária. De acordo com os moradores, o fornecimento de energia foi interrompido na tarde do último domingo, quando fortes chuvas atingiram a região, causando a queda de diversos fios de energia. A situação se agrava especialmente para moradores em condições de saúde delicadas. Entre eles está Georgina Cavaleiro, uma idosa que depende de um balão de oxigênio para sobreviver. Sem energia, ela está impossibilitada de utilizar o equipamento, essencial para sua respiração. Tenho 84 anos, vou fazer 85, a energia aqui acaba direto, eu preciso de remédio, eu preciso das coisas, não tenho recurso, acaba toda a energia, fico no escuro aqui, eu uso ainda o oxigênio, até que o oxigênio não dá nada, pode fazer sem nada, mas mesmo assim, eu enxergo muito pouco, não enxergo muito, tem que andar para lá e para cá no escuro, não tem como, e essa energia é direto desse jeito aqui. Outros moradores da comunidade também têm reclamado da ausência de resposta da Energiza, muitos deles com crianças pequenas em casa e sofrendo com uma possível perda de alimentos que necessitam de refrigeração, como carnes. A falta de eletricidade tem causado grande transtorno e apreensão. Uma carne na frizz, na geladeira e nada está funcionando, e não é fácil. E quando a gente liga, custa, vem resolver e não resolve fácil. E a energia, a gente já apaga a energia cara, não é verdade? E aí já dá essa queda aí e a gente liga e custa resolver. Aqui na Maringá, praticamente todos ficaram sem energia, por causa desse fio arrebentado. E daí, tipo assim, a gente ligou lá, ligava lá, eles falavam que não, estava tudo normal, que a energia estava normal. Então, estamos assim, sofrendo. Não dormi uma noite, porque é um calor, né, calor imenso. Não é a primeira vez que está acontecendo isso aí, é frequentemente. E eu estou com a minha mãe ali, que está com uma enfermidade grave, entendeu? E a gente está abandonando ela ali com um pano, entendeu? Porque ela não consegue se levantar da cama e com esse calor aí, a falta de energia, ela está sofrendo. Mas gente que tem problema de pressão alta, com um calor desse, nem o ventilador pode ligar, né? É muito difícil, né?